Fala galera, aqui Ken. Fala Vagabres, manos, com mais um vídeo de Fortnite. E o Grisar acabou de ser lançado os desafios da semana 8 dessa temporada X, então nesse vídeo vou dar algumas dicas a vocês. E caso te ajudar, vou ficar muito feliz mesmo. Se você quiser me ajudar também, né, colocando meu nick BKS Vagabres na opção apoia o criador da loja, né, caso você quiser, é claro. Mas enfim, o primeiro desafio é para você ganhar vida na tempestade, 100 de vida no total. Ou seja, você está lá no meio da tempestade, basta, né, você usar uma edikit, uma vantagem, né, que você completa o desafio de uma forma bem simples. O segundo desafio é para você completar uma volta na pista de corrida. É o seguinte, tem três pistas de corrida no mapa. Aquela no deserto bem grande, aquela perto de Aldeia Alegre, né, aquela pista lá na neve e também a pista lá no norte do mapa, bem perto do cruzamento da sucata. Eu recomendo você fazer naquela pista lá perto do cruzamento da sucata, porque logo na linha de chegada já tem, né, os driftboards e lá também, né, tem pouca gente que cai, ou seja, você não será interrompido por algum inimigo ou coisa do tipo. Ou seja, é só você chegar lá na pista, né, entrar no driftboard que vai começar uma contagem. Você espera a contagem terminar, que você inicia o percurso da corrida e você completa sem mistério nenhum, né, assim como eu estou mostrando no vídeo para vocês. O terceiro desafio é para você sobreviver a fases da tempestade, 10 fases no total. É só você jogar partidas que você completa o desafio também sem mistério, né, você não terá dificuldade. O quarto desafio é para você visitar o centro de um círculo de tempestade. Ou seja, quando tem aquele círculo da Cifisone, você vai no centro dela, né, que você completa o desafio bem de boas também. Outro desafio é para você pousar no pico polar, no vulcão e no topo de uma montanha com um círculo de árvores. Bom, o pico polar, o vulcão, né, todo mundo sabe onde é que fica, e a montanha com o círculo de árvores. Fica bem perto daquela pequena cratera onde tem os itens bugados, aqueles consumidores bugados, tá ligado? Lá no topo você encontra o círculo de árvores, exatamente onde estou mostrando para vocês. O penúltimo desafio normal é para você completar uma prova do tempo a leste do Parque Agradável ou no sudoeste de Fontes Salgadas. Bom, a prova do tempo perto do Parque Agradável fica bem do lado onde tem, né, aquele trailer, aqueles driftboards, exatamente, onde estou mostrando para vocês no vídeo. E para completar a prova, é só vocês fazerem, como eu vou mostrar agora nesse vídeo a vocês. Conferem só. E caso você queira fazer a prova do tempo a sudoeste de Fontes Salgadas, você encontra o reloginho, lá onde tem um trailer e uns driftboards no bioma de neve, né, perto daquela ponte, entre a ponte de Fontes Salgadas, exatamente onde estou mostrando para vocês no vídeo. Mas, infelizmente, eu não posso mostrar o percurso para vocês, porque eu já completei, né, o percurso de Parque Agradável, ou seja, para mim não tem mais como completar, né, mesmo assim, se você quiser, você pode fazer e completar o percurso, mas é sem mistério nenhum também. E o último desafio normal é para você dançar em diferentes telescópios, três telescópios diferentes. Eu encontrei alguns pelo mapa, vou mostrar agora o local exato de cada um deles para vocês. Um dos telescópios fica bem no centro do mapa, naquela grande montanha perto do Depósito Imperado. Você pode encontrar o telescópio lá no topo dela, tá, sem mistério nenhum. Outro telescópio fica no reloginho, onde eu acabei de falar na prova de tempo a sudoeste de Fontes Salgadas. Você encontra, né, uma pequena montanha de neve do lado do trailer, driftboard, e lá no topo dela o telescópio também. Lá no pico polar também tem um telescópio, só que não no topo do pico, um pouco mais embaixo, onde tem uma barraca, né, uma pequena torre do lado, tem um telescópio também. Você pode encontrar outro telescópio, perto de Minas Matreiras, naquela grande montanha na frente do rio. Você encontra o telescópio exatamente onde eu estou mostrando para vocês. Perto da Aldeia Alegre também tem uma grande montanha de neve, e você encontra lá no topo dela, do lado do posto de uma cidade de expedição, um telescópio, tá, exatamente, onde eu estou mostrando para vocês, perto de Campos Satais, naquela montanha de neve, onde tem um telefone gigante do Dornburger, tá ligado? Logo do lado do telefone, você encontra o telescópio também, e o último telescópio que eu encontrei no mapa fica lá no bioma de deserto do mapa, tá? Bem perto daquele lago bem bonito, numa montanha, onde lá no topo tem um trailer, do lado do trailer você encontra o telescópio sem mistério nenhum também. No desafio, é para você dançar em diferentes três telescópios, eu encontrei sete, esses sete aí, ou seja, já é o bem o suficiente para você resolver o desafio sem mistério nenhum, ok? E agora falando dos desafios prestígio, que são um pouco diferentes, mas as dicas que eu acabei de falar no vídeo servem para eles também. Só o penúltimo desafio, que é um pouco diferente, que é para você completar a prova do tempo, a norte da cidade da sorte, ou ao leste de margem de snobes. É o seguinte, como o desafio prestígio demora um pouco, para ser liberado, eu não sei o percurso, né, da prova do tempo, mas você encontra o reloginho exatamente nos locais em que eu vou mostrar agora no vídeo para vocês. Ao norte da cidade da sorte, você encontra o reloginho bem na frente daquele prédio onde tem o bolinho em cima, tá ligado? Onde estou mostrando no vídeo a vocês. E para você pegar o driftboard, é só você ir no topo do prédio do bolinho onde eu acabei de falar, lá no último andar, você encontra o driftboard, você pega ele, você vai até o reloginho, né, que você completa aí o percurso. E a prova do tempo, ao leste de margem de snobes, você encontra o reloginho bem na frente daquela última casa de baixo para cima do local, aquela casa toda quebrada, tá ligado? Lá na frente dela, você encontra o reloginho exatamente onde estou mostrando para vocês e o driftboard mais perto que eu encontrei. Fica no topo daquela montanha com círculos de árvores que eu mencionei antes. Lá em cima, você encontra o driftboard, é só você pegar e ir ruxado até o reloginho, né, que eu acabei de falar, sem mistério nenhum que você completa o percurso normalmente, ok? Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou e o vídeo te ajudou, mano, deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais e se você quiser me apoiar na loja, eu vou ficar muito grato também. E mande esse vídeo para os seus amigos que adoram resolver os desafios do passe de batalha para todos eles resolver os desafios da semana 8 o mais rápido possível, tenho certeza que o vídeo vai ajudar bastante. Então é isso, galera, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui!